Oi galerinha, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Fazendo esse vídeo, tô aqui em Lisboa, tô morando cá, essa é a Avenida Liberdade, entendeu? Foi na realidade quando eu cheguei aqui há um ano atrás, foi o primeiro lugar que eu vim. E eu queria sentir no meu coração de fazer esse vídeo, pra até mesmo quem quer vir, dar um alerta e tal, pra pessoa que quer vir. A minha intenção é ajudar, já que o grupo é pra ajudar, né? Então assim, uma experiência que eu tive aqui, foi a questão de infelizmente não poder contar com o brasileiro. Em que questão? Infelizmente as pessoas que eu convivi aqui, brasileiro, são muito oportunistas. Entendeu? Quer aproveitar da situação que você chegou agora, entendeu? Então em questão, gente, assim, principalmente em questão que eu quero deixar claro aqui com vocês, questão de documentação, quando você chegar aqui, você mesmo consegue resolver tudo. Entendeu? Você consegue se safar, é só você perguntar, entendeu? E você consegue se safar. Então tenta ver se vocês conseguem sempre pronto aqui, justamente o grupo, pra poder ajudar as pessoas, entendeu? E eu senti no meu coração pra dar esse recado pra vocês. A intenção minha foi essa. Tomara que tenha ajudado. Quem precisar de ajuda, assim, a verdade, o tempo da gente é meio corrido aqui, entendeu? Pra ser mais horas trabalhada, o tempo é meio mais corrido. E caso puder ajudar, entendeu? Vem com a firma cabeça e vem com fé. Não pensem que vocês vão... Que os portugueses vão tratar mal vocês. Jamais pensem isso, que os caras são muito gente boa. Graças a Deus não tem nada pra reclamar, entendeu? E pronto, fica o meu abraço aí pra vocês. E se Deus quiser, vai dar tudo certo na vida de vocês.